E aí galera, tudo bom? Tavson Gamer na área novamente E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo Aqui do canal E hoje a gente tá aqui trazendo Um mod É pro Minecraft Então, se vocês quiserem baixar Tá aí no link da descrição Mas se não ir, é quer dizer por causa da versão Do Minecraft, tá? Na versão do jogo Então, é... É, bora começar, né? É, tá Vocês vão tirar de novo Agora a gente vai Adicionar Adicionar O O... O mod É esse daqui Cada outro Tem que acionar duas vezes Não sei porquê, né? Tem que ativar aqui Agora Vamos criar um mundo Descarregando Descarregando Aí, foi Olha, apareceu ali, ó Pop Playtime Playtime Adon Esse daqui era plano Mas tudo bem Sim Um monte de coisa O que você tá fazendo aqui? Tá bom Criativo Criativo Pacífico Não, não é normal Pronto Aí Logo Aí Agora vamos Ir na surpresinha Cadê os ovos? Cadê os ovos? Do ovo Cadê o ovo desse jogo? Aí Aqui Spawn Rangue Aqui Spawn Rangue Aqui Esses Coisas Que eu não sei Vamos ver Testar Já podemos Já podemos Ver O Rangue Não Cara De Estúpido Toma Esse daqui Olha Que susto Malcriado Esse aqui É a versão Normal A minha Dele Pegar a espada E matar Esse Aqui Para Nessa Música Toma Toma Aqui No Coisa Aqui Oh Para Virar Olha Para Você Pelo amor de deus Eu sou de novo Aí Aí Morre 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 Acerta No bicho Aí Ó Gordão Ó Barriguinha Dele Gordão Gordo Tem que Ser gordo Que você come Muita gente Tem que Começar Lá Também Gordo Acabar Luz A música Aceleram Tem Editor Para Essa Música Acabar Logo Obrigado Mata Mata Come Tome Tome Oh Yeah E Música Morre, 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 meu Deus do céu, morre, 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 vai, 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 meu amor, bom, tchau, tá, galera, a música, ah, eu não derrotei eles, mas a música parou, então, será que vai coisar essa música agora, é, então agora, é, eu vou ensinar a vocês conseguirem o Hug Hug, então, vocês pegam esse bloco aqui, pegam esse daqui, pegam o bloco, e vamos começar a construir, ah, o amarelo também, o topo. E aí, galera, tudo bom? Aqui é um recadinho especial para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu faço aqui no canal, então, sem enrolação, bora começar o vídeo de novo. Ponto, bora, 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 eu ia procurar uma, 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 um lugar mais plano, isso aqui tá muito sujo, né, esse lugar tá muito sujo, muita árvore. Ô, não vai, vai acabar as árvores, não? E aí, que tá bom, galera? Pãozinho. Desculpa aí, galera, que eu tô meio gripado. Como se a pernita dele... Calma, não. Não! Coisinha. Sim. Esse bambu aqui, que eu não preciso de bambu, preciso de rug. Rugzinho é melhor. Bloco aqui. Agora, vamos fazer a pernita dele. Fazer pernits. Pernits! Ô, gente, eu recomendo muito esse Adam, tá? É bem bom. Tem vários, tem várias coisas de rug. Pode se colocar no Minecraft. E pode baixar, que é tranquilo, tá? Não tem vírus. Confia em mim. Olha o que o azul tá falando aqui. De verdade, não tem vírus nenhum. Tá tranquilo, tranquilo. Tá, agora vamos... Fazer o laço dessa cor. Agora faz o corpito dele, né? Pra quem sabe, eu acho que o laço dele é amarelo, mas na verdade não, né? Azul claro. Azul claro, mais ou menos, assim. Azul claro, ó, escurinho. As coisas, assim. Estranho. Ô... Ali! Agora vamos fazer o laço. Fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Bem legal. Eu sou mais um troço de água. Num laço, hein? Horroroso. Horroroso. Quebra essas cores aqui? Se vocês querem que eu traga mais mods aqui no canal de Minecraft, deixa aí nos comentários. Pra ver se vocês gostam mesmo que eu trago mods aqui. Tapei. Então, é bom fazer um laço, né? O laço dele é escuro, mesmo. Olha esse troço aqui, meu. Então, vou fazer as mãos, né? Ó, ó, galera. Eu vou fazer o... Ele com a mão... É... Pra cima, tá? Se vocês quiserem fazer ele do jeito assustador. É... Vai... Eu vou ensinar aqui, tá bom? Eu vou ensinar também. Só vou trocar a cara dele, né? Aí eu... E a mão, né? Vai ficar pra baixo. E a outra mão fica aqui. Embaixo. Aqui, coloca aqui. 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 Agora a mãozinha. Bom. Bonitos. Bonitos. Agora vamos fazer a cabeça, né? Olha... Opa! Né? Aqui, aqui, aqui. Aqui. Assim, assim. Quebra aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Não. Pega a cabeça dele aqui, né? A cabeça. Coloca aqui. Ok. Assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Assim. E assim. bloco aqui, search, 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 oh galera se vocês tiverem minecraft real aí pago é vocês é tem fazer vídeo tá por causa que se você for um youtuber né você tem que fazer vídeo de minecraft porque é o que tá mais famoso por enquanto tá mais tá mais mais no ar assim sabe no youtube então quem foi youtuber aí faz de minecraft tá muito alto miniscraft então agora vamos fazer a boca né fazer a boca olha eu já vou fazer a boca sinistra dele porque é fofo tá então por causa que todo mundo já sabe né fazer o rosto simples dele fácil mais fácil do que plantar batata a boca dele se não dá certo eu vou eu posso aumentar a cabeça dele tá de noite aqui né cadê o chat aqui não aqui não hora 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 ó se esperar 3 mil anos né que vai ficar agora uns dentinho ó que cor mais feia tá bancos banco tá tudo grudar tá mas então já ensinei como fazer o rug tá só vocês fazem direito tá o rosto dele a cabeça então esse foi vídeo se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho e tchau 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 tchau